É difícil imaginar hoje em dia, mas antigamente a vantagem Sabotador era uma das mais fortes do jogo. Porém, hoje em dia ela só é utilizada em builds meme. O que foi que aconteceu? Esse comentário que tá na sua tela, do Raul, inspirou esse vídeo, pois pra ser sincero, eu tinha quase esquecido que nos primórdios do jogo você poderia sabotar um gancho que ele não voltaria mais pra partida. Simplesmente depois disso teria um gancho a menos até o fim do jogo. Sabotador foi lançado como um perk padrão do Jake Park, então ela já estava presente no game desde o seu lançamento. O seu efeito inicial nem parece essas coisas, mas ele era inacreditável. Ela fazia você sabotar o gancho numa velocidade 80% maior do que o normal. Ela fazia também as skill checks de sabotar terem zonas de sucesso reduzidas e aumentava a eficiência de sabotar em 100%. Ou seja, você poderia utilizar a toolbox antiga que já tinha cargas demais duas vezes mais que o normal. Beleza que a sabotagem demorava uns 20 segundos, mas o gancho nunca mais voltava. E uma curiosidade desagradável para os fãs do Trapper, era que você poderia também sabotar suas traps e quebrar elas permanentemente. Pois é, poderia chegar na situação que o Trapper não teria mais nenhuma trap. Toda humilhação pra main Trapper é pouco. Naquela época, bicho, devido aos loops e perks que ainda estavam roubados, o fato dele não poder resetar traps, o fato dele só poder segurar uma armadilha por vez e ainda demorar 75 décadas para colocar apenas uma armadilha, já fazia ser uma tristeza jogar com ele. E fica pior ainda quando você adiciona o fato de que não só os sobreviventes poderiam se juntar com o sabotador e caixinhas para remover todos os ganchos do mapa, como eles poderiam também inutilizar suas traps. Isso aí, cara, sua loucura, eu sei. Mas durante os estágios iniciais do jogo, o ato de sabotar ganchos era meta. E a única coisa que o killer poderia tentar fazer para counterar isso era utilizar agitação e pegada de ferro para levar o sobrevivente direto para o basement. Em algumas situações, até que dava certo, mas dependia muito de onde o sobrevivente caísse. Dito isso, ainda haveriam situações onde não tinha como levar o sobrevivente até o porão e o killer ia ficar muito sad boy. Pois é, ainda por cima o Trapper tinha que agradecer que os ganchos do porão não poderiam ser sabotados, pois caso contrário, ele não ia conseguir enganchar ninguém a partida inteira. Killer's Man de 2016 sofriam de verdade, bicho. Pois é, por mais que houvesse uma puniçãozinha de 25% de progresso perdido, ao errar um skill check enquanto sabotava, a ação de remover o gancho em si era forte demais e a sua punição não era severa o suficiente. Pois é, não precisa ser um gênio para ver que essa situação estava muito desbalanceada e nerfs precisavam ser feitos. No patch 1.0.2, veio um mini nerf bem tímido em sabotador. Ao invés de poder sabotar ganchos e traps a 80% de velocidade, agora essa velocidade caiu de 80% para 50%. Ou seja, para remover um gancho permanentemente, o tempo foi de 20 para 30 segundos mais ou menos. Esse patch praticamente não mudou em nada o problema, mas uma coisa curiosa aleatória dessa atualização é saber que nessa época o número máximo de upload points que você poderia acumular eram de 500 mil. Doideira, né bicho? Tá na hora de aumentar de 2 milhões para 5 milhões, já se passaram 7 anos Matiocotê. Pois é, como você pode imaginar, o pessoal reclamou pra caramba e após essa desculpa de patch, finalmente veio a atualização que acabou com a festinha dos sabotadores de plantão. No patch 1.5.0, ele introduziu a mecânica de ganchos spawnarem após 180 segundos deles serem removidos. Olha, eu sei, ainda era um bom tempo sem os ganchos, mas já era alguma coisa. Depois desse nerf, até que fazia sentido diminuir um pouquinho o tempo de sabotar de 20 para 15 segundos. E também eles diminuíram a penalidade de errar um teste de perícia de 25 para 10%. Não tem como enfatizar o suficiente o quão importante foi esse patch, mas o que eu acho interessante foi o motivo pra ele acontecer. Os devs falaram que não eram porque os killers estavam tendo partidas ruins, mas sim porque a gameplay de sabotar obrigava os killers a deixar os sobreviventes no chão. Ou seja, obrigava eles a eslagar. Ora, 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 se não são as consequências das minhas próprias ações. Enfim, pode apostar que os sobreviventes reclamaram muito desse patch, mas na real ele era um dos mais necessários que já tivemos. É sempre interessante ver essas mudanças em retrospectiva, pois talvez até eu reclamasse achando que o jogo vai estragar e tudo mais. Porém, na realidade, ainda era totalmente possível ter um SWF de sabotador, que era muito mais viável do que hoje em dia, como você vai ver com o passar dos patches. Eu sei que esse nerf ajudou demais, mas ainda assim os killers estavam tendo um pouquinho de problema. Então veio o patch 1.9.0, que trouxe uma perk de killer para remediar esse probleminha. Hangman Streak fazia os ganchos sabotados se repararem automaticamente após 10 segundos de serem removidos. Pois é, Xablauzinho, uma coisa que isso lembrou é que uma das maiores reclamações atuais dos jogadores é que a Behavior tenta balancear o jogo através de perks. E eu não acho que eles conseguiram rebater as alegações até hoje. E como podemos ver, é o modus operandi desde o início. Gaiatice de lado, essa perk aí era uma mão na roda para diminuir o respawn do gancho de 180 para apenas 10 segundos. E por ela ser uma vantagem padrão, eu acho que os jogadores perdoaram os devs. Outra atualização necessária, ela só veio lá para o patch 2.1.0, onde as armadilhas do Trapper, que eram sabotadas, agora poderiam renascer após 180 segundos. Pois é, eu não sei se ficou claro, mas os sobreviventes antes, eles poderiam não só desarmar, mas eles também tinham a opção de sabotar as armadilhas e quebrá-las eternamente. Porém, com esse belíssimo e sedoso patch, agora ao menos as traps iam voltar após 180 segundos de sabotar. Além de que eles tiveram também algumas mudanças de qualidade de vida, que reduziam o tempo do Trapper colocar as armadilhas. O que eram mudanças mínimas, mas eles estavam meio que indo no caminho certo. O que a gente não pode dizer do patch 2.3.0, que deu um efeito bônus para sabotador de aumentar o tempo que um gancho ou uma trap ia nascer em 30 fucking segundos. Isso aí, bicho, resultou em traps demorando 210 segundos para poderem voltar. Por mais que tenha sido removida a eficiência das caixinhas com sabotador, ainda foi um patch meio que deu um passo para trás no quesito balanceamento. Talvez foi a reclamação dos jogadores que levou a Behavior a voltar um pouquinho atrás. Efeito esse, bicho, que acontece até hoje, causando algumas das piores mudanças do jogo, porque os jogadores não queriam perder uma coisa que era muito roubada. Olha, é essencial para os devs saber qual feedback deve ser escutado e quando deve se confiar nas suas próprias mudanças. Dito isso, tudo mudou na próxima atualização. O patch 3.6.0 mudou completamente o sabotador. Quando o killer pegasse alguém no colo, você veria todos os ganchos num raio de 56 metros e teria um cooldown de sabotagem de 60 segundos. Mas uma das mudanças mais importantes foi a do gancho nascer automaticamente de 180 segundos e ir para 30 segundos. Os devs disseram que essa mudança servia para deixar a interação de sabotagem mais dinâmica, ao invés de ser aquela coisa lá pré-planejada. Agora, o Zé Manel precisaria remover o gancho enquanto o killer carregava o sobrevivente no colo, o que ia obrigar os dois lados a pensarem rápido para um tentar conter ao outro. E a segunda mudança mais importante, que eu quase ia esquecendo, é que a partir desse update não seria mais possível sabotar as armadilhas do nosso querido Trapper. Ou você pisa nela ou desarma. Essa mudança de qualidade de vida é óbvia, bicho. Mas ela demorou bastante para chegar no jogo. Não existe nexo você poder remover todas as armadilhas do Trapper ou deixá-las inúteis por uns 3 minutos. E se você está se perguntando da perk que foi criada para conterar esse estilo de jogo, Hangman's Trick foi atualizada para você ser avisado quando tivesse alguém removendo o gancho. Além de você poder ver a aura dos sobreviventes perto de ganchos. Ela meio que continua tendo o mesmo objetivo, tentar conterar builds de remover ganchos. Porém, eu não acho que ninguém usa essa perk hoje em dia. O interessante é que desde o lançamento do jogo, lá para 2016, a gente foi receber só lá em março de 2022, 4 anos depois, um dos updates mais importantes do jogo. Pois é, os últimos updates de Sabotador, eles foram 6.1.0, que permitiu que o sobrevivente visse a aura de ganchos de tormento. E o de 7.1.0, que reduziu o tempo de sabotagem sem to box em 2 segundos e diminuiu o cooldown da perk em seu tier 2 e seu tier 3. Esses últimos updates, eles permitem utilizar a build para calterar basicamente a ressonância da dor, que por um bom tempo foi uma das melhores perks de killer, até o famigerado nerf que a gente não fala sobre. E se a gente olhar a jornada que essa perk e a mecânica de sabotagem em si teve, parece que ela foi de completamente meta barra roubada para meio que quase desnecessária ou muito específica. Hoje em dia, o pessoal usa esse tipo de interação em builds troll de sabotagem ou até em campeonatos para salvar aquele jogador específico. Mas definitivamente, o seu uso é bem menor. Basicamente, ela virou uma perk de diversão em grupo. Só para os sobreviventes, é claro. O killer provavelmente não vai se divertir muito. De meta para a beta, foi Sabotador. Perdoe-me o trocadilho. Um dos meus piores. Dito isso, você já se perguntou quais são os killers com as piores avaliações na Steam? Pois é, você está com sorte, pois eu fiz esse vídeo e ele está na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.